Bosque Sagrado O Bosque Sagrado de Ozum Ozogbo está localizado nos arredores de Ozogbo. Uma cidade de cerca de 2 milhões de pessoas no sudoeste da Nigéria. É um dos últimos remanescentes de floresta tropical alta no sul da Nigéria. E talvez o último exemplo da prática outrora difundida entre o povo Yorubá de manter uma área de floresta intacta para fins rituais perto de cada assentamento. O Bosque Sagrado de Ozum Ozogbo cobre uma área de 75 hectares e é considerado a morada da deusa Yorubá da Fertilidade, Ozu. A floresta natural é dissecada pelo rio Ozum e repleta de santuários e efígios, conectados por caminhos rituais. Tem 5 divisões principais, dedicadas a diferentes divindades Yorubais, e 9 pontos de culto específicos ao longo do rio.